Jornalismo Vale TV O ex-prefeito de Vila Plopício, Valdi Leilemos, entregou para a comunidade do Distrito de Assunção de Goiás o Centro de Comercialização de Produtos Artesanais. A obra é um benefício para os pequenos produtores das fazendas e assentamentos de Vila Plopício. Foram investidos na construção cerca de R$ 292 mil, por meio de emenda parlamentar, direcionada ao Ministério do Turismo. O prefeito Valdi Leilemos inaugura no seu último dia o Centro de Comercialização de Produtos Artesanais aqui em Assunção de Goiás. Centro esse que vai beneficiar vários produtores da região. Nós fizemos esse compromisso e ao longo desses quatro anos nós trabalhamos incansavelmente para que isso pudesse se tornar uma realidade. E hoje, né, hoje é dia 30 de dezembro, praticamente o último dia do ano e nós estamos aqui inaugurando essa obra tão importante e significativa. E nós não podemos deixar de agradecer as pessoas que contribuíram para que isso pudesse acontecer, né. A nossa equipe técnica, os nossos secretários, as pessoas que estiveram envolvidas direto ou indiretamente. O produtor rural do assentamento Santa Clara ressalta a importância da feira coberta para os pequenos produtores que comercializam as suas culturas no distrito. Nós trabalhávamos no sol, na chuva, entendeu, graças à administração do Valdi Leilei que construiu esta feira aqui para nós, que hoje está sendo inaugurada. E é muito importante para nós, para todos os produtores, porque, nossa senhora, nós já estávamos, inclusive no mês passado nós já estávamos trabalhando aqui na feira aqui. E é muito importante para nós.